Quero ver teu celular aqui. Meu celular? É, quero dar uma olhada. Me dê aqui. Posso? Pode, amor. Certeza? Certeza, pode olhar. Eu vou ver tudo. Pode ver. Eu vou ver as fotos que tu curtiu. Vou ver o que tu comentou. Tá bom, meu amor. O casal tem que ter confiança e afinidade. Pode olhar o celular. Sério? Sério, sem problemas. Olha, não tem nada aqui que tu esconde? Nada? Não tem nada. Certeza? Certeza, amor. Pode olhar. Vou olhar lixeiro também. Até lixeiro. É, posso olhar lixeiro? Pode, amor. Pode olhar. Olha, eu vou olhar as mensagens. Tá bom. Posso? Pode. Poxa. É. Então tá bom. Coloca aí tua impressão digital. Dá a mão aí. Dá a mão aqui. É a data do nosso casamento. Não acredito, Sérgio, que tu mudou. Mudei, meu amor. Pra ficar mais fácil pra você. Você botou a senha aqui, que é a data do nosso casamento. É, meu amor. É mais fácil. Só nós dois sabe. Ai, mas a tua impressão digital é mais rápida, Sérgio, amor. Não, amor. Fica mais especial assim. A data do nosso casamento. É, amor, a data do nosso casamento. É facinho, amor. É. Claro, né, amor. De especial, você vai saber, né, meu amor? Lógico, né? Pois é. Só que assim, eu acho que... Amor, o casal tem que confiar mesmo no outro, né? Com certeza. Então eu não quero ver mais não, bebê. Toma. Tem certeza? Eu não quero, amor. Confio em você. Pega. Pega aí. Vou ali na roça já eu volto, viu? Tá bom. Tchau.